O céu resplandece ao meu redor Vou voar estrelas Brilham entre as nuvens sem fim Só a coragem vai cruzar pelo céu azul E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em erupção Sua lava vai espalhar Verá toda a fúria do dragão Xauá, Red Xauá Não importa o que aconteça sempre Tenho a força e o poder